Olá pessoal, voltei. Voltei trazendo para vocês hoje uma simpatia muito boa, eficaz, rápida, para você que quer amansar, melar, adoçar o seu relacionamento, o seu amor, fazer ele ficar manso, doce, calmo e louquinho de desejo por você. Faça essa simpatia que vai dar muito resultado. Serve para gays, lésbicas, homossexuais, de homem para homem, mulher para mulher, homem para mulher, mulher para homem. O que importa é amar e ser amado, tá gente? Então façam que dá muito resultado. Você vai precisar de um pote de vidro com tampa, tá? O nome da pessoa amada escrito de alapis em um papel branco sem pauta, certo? Mel, você vai precisar também de uma maçã bem vermelha e sete cravos, certo? Você vai pegar o pote, você vai colocar o nome da pessoa que você já escreveu dentro do pote. Vai botar bastante mel, gente, mas pode pôr até a metade do pote de mel. Coloca sem pena, bastante mesmo, para milar, para deixar ele ou ela bem doce. Vai colocar o mel, vai colocar os sete cravos e você vai colocar, vai cortar essa maçã vermelha em sete pedaços. Não tem tamanho, o tamanho que você preferir. Pode ser pequeno, médio ou grande, tá? O importante é que dê sete pedaços. E vai colocar dentro do potinho de vidro, em sete pedaços. Você vai tampar o pote e você vai rezar, vai pedir a cigana da estrada para trazer essa pessoa amada cada dia, cada vez mais doce, mais melosa até você. Que ela chegue com você cada dia, você cada dia te querendo mais. Cada dia se importando mais com a relação de vocês. E ali você vai pedindo a ela, com o pote em mãos, segura com as duas mãos e vá pedindo a cigana da estrada para trazer o seu amor do jeito que você quer. Bem doce, manso, mão aberta, te querendo. E ali você vai fazendo seus pedidos. Você vai deixar esse pote com você durante sete dias dentro de sua casa. Não importa o local, só não pode ser em cima da geladeira. Pode ser dentro de um armário, pode ser embaixo de sua cama, pode ser dentro do seu guarda-roupa, tá? O importante é que ele fique com você durante sete dias. Após esses sete dias, você vai levar esse potinho em uma árvore com uma rosa amarela, tá? Uma rosa amarela. Não precisa de vela. Vai levar com uma rosa amarela, embaixo de uma árvore, e você vai a dar também, de qualquer valor, tá? E você vai oferecer, você vai entregar, você vai pagar a cigana da estrada pelo serviço que ela vai prestar a você. Certo? Você vai levar um pote com mel, as sete moedas e uma rosa amarela. Vai deixar embaixo de uma árvore, vai dar as costas e vai embora. Essa simpatia, ela não tem horário, ela não tem dia pra se fazer e não tem lua. Claro que todos sabemos que simpatia pro amor não se deve fazer em lua minguante. Mas faça com fé, que você vai ter muito resultado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, curta, compartilhe, comente e entre também em nosso grupo de WhatsApp. Eu quero muito te conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, o endereço, o link do nosso grupo e nos comentários também. É só clicar que você já vai ser direcionado pro grupo de WhatsApp. Eu tô aguardando vocês, gente. Um beijo grande e até a próxima simpatia.